Galera, galera, se liga aí, mais um pedido que chegou aqui, tá? Bastante produtos aí, bem bacanas, tá bom? Então vamos começar aí, gente, ó, primeiro Começar com esse pulverizador da Guarani Tá? Pulverizador aí muito bom Pra poder borrifar veneno, né? Tem gente que usa até pra pintar aí, galera Como pulverizador, né? Pra poder pintar bicicleta, coisas pequenas, né? Então tem gente que usa pra isso, mas o objetivo dele mesmo É colocar veneno, né? Pra borrifar Ou até mesmo gente que usa pra borrifar plantas, né? Pequenas plantas aí Então tem várias funções pra borrifar É um produto muito bom, de qualidade Já fiz até um vídeo só sobre ele também Então chegou esse pulverizador da Guarani, muito bom, tá? Chegou também a torneira da marca S Que é uma torneira muito boa Sempre que tô pedindo aí, torneira marca ERC Tá? Que é uma torneira que não... Dificilmente dá problema, gente Dificilmente vem cliente devolver, reclamar Então eu gosto muito da torneira da marca ERC Essa aqui é uma torneira pra tanque, tá? De 15 centímetros, na cor branca Olha aí, ó Vem esse pacote com 12 unidades Sai bastante Também Bem parecido esse modelo com o anterior Que eu mostrei Esse aqui, a diferença dele é que ele tem um bico pra Mangueira, tá vendo? Então tem esse bico aqui pra colocar a mangueira Com a rosca ali e tal Também da marca ERC A marca eu gosto bastante E vem também esse pacote com 12 unidades E nessa distribuidora que eu comprei Que eu vou falar o nome dela no final do vídeo pra vocês Tava com preço excelente Dessas torneiras, tá? Muito bom mesmo E aí, vamos lá ver o que chegou mais aqui, ó Curva Vou mostrar as conexões pra vocês Chegou a curva aí De 50 de água, né? 50 soldável Tava com preço promocional Esse produto dessa marca aqui Que é a marca Plastilite Tá, gente? Então, ó Muito top aí, ó Bem robusta Essa curva aqui de 50 Tá? Soldável Top de linha, né, galera? Então tá aí Então pedi essa curva de 50 soldável Tá? Pode fracionar O bacana é que essa distribuidora Você pode fracionar os produtos A maioria dos produtos Então você vai pedir a quantidade que você precisa A quantidade que tem saída ali na sua loja Tá? Além da curva de 50 soldável Também chegou a curva de 20 soldável Também da Plastilite, ó Então pode fracionar aí Então curva de 20 Plastilite soldável Também da Plastilite chegou Flange de 20 Tá? Flange de 20 Algumas conexões, gente Da Plastilite Tem um acabamento muito bom Já outros Por exemplo Esse flange aqui Já não vê que é um acabamento tão bom O produto é bom Mas eu falo em relação ao acabamento Também que tem umas rebarbazinhas aqui Lá dentro também no produto Na parte interior lá Tem umas rebarbazinhas lá também Então A Plastilite pra mim Só devia melhorar Nessa questão de acabamento De algumas peças Tem algumas peças Que chegam impecáveis Como essa curva de 50 aqui Mas tem outros E deixa a desejar um pouquinho Então esse aqui é o flange de 20 Da Plastilite Esse aqui é o flange de 25 Flange de 25 aí Da Plastilite Mas é borracha muito boa O material legal Bom também Só em relação ao acabamento Que às vezes Pega um pouco aí a Plastilite Então chegou aí Também Além dessas peças de água Também chegou De esgoto De esgoto galera Também da Plastilite Porque nessa distribuidora Ela tava com o preço Promocional aí Das conexões da Plastilite Chegou esse T De 50 de esgoto Tá gente Aproveitando que eu tô falando Das conexões da Plastilite Galera Você conhece a conexão? Coloca aí nos comentários Conhece ou não conhece? Se você trabalha com a Plastilite Deixe sua opinião aí Pra gente interagir né Acerca dessa marca O que vocês acham dela Tá Então aqui chegou também T de 50 De esgoto Também tem uns joelhos Aqui embaixo Tem bastante joelho aqui De 50 de esgoto Tem saído muito gente Esses joelhos de 50 de esgoto Tá Saído bastante mesmo Então joelho aí De 50 de esgoto Também da marca Plastilite Tá Olha aí Tá vendo Então bem bacana Com o joelho De esgoto também Também chegou luva Já as luvas aqui Gente É da Manco Tá As luvas são da Manco Olha aí A Manco Vavim Porque a Manco Estava com um preço melhor De luva Do que a Plastilite Se não ia pedir Plastilite também Tá Preço Tipo assim Eu vei quantos porcento A menos Estava uns 25% A menos Mais em conta Do que a Plastilite Tá Essa luva da Manco Já outras peças Da Manco Estava bem Com valor bem superior Tá Olha aí E aquela qualidade Que a gente já conhece Também da Manco Cola de cano Cola de cano Da marca Brascola Brascola Cola tubo Adesivo Muito bom Muito bom Também Nessa distribuidora É um colinho Pequeno 90 gramas Às vezes o cliente Não quer Uma cola muito grande Então Tem essa opção Menor Um Vera Rusk Também Que tem gostado De mais A gente Viu Esse Vera Rusk Da Fitaflon Fitaflon Também é um produto Que fraciona Essa distribuidora Olha aí Gente Vera Rusk Tem uma qualidade Muito boa Me surpreendeu É É um Vera Rusk Encontra E tem uma qualidade Excelente Tá Olha aí Esse aqui É de 12 milímetros Por 5 metros Tá 12 por 5 metros Show né Show 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 Então é isso Vamos ver o que mais Tem mais alguns produtos Aqui É Tem esse aqui Também Chegou Da Plastelite Gente Preço excelente Esse ralinho Aqui Tá Preço Show Show Que é um ralo 100 100 Por 50 Olha aí Sifonado Caixa sifonada Tá vendo Caixa sifonada Aí Olha aí Caixa sifonada Quadrada Branca 100 100 Por 50 Da marca Plastelite Tá vendo Tá Preço Excelente Né Também E gostei Produto muito bom A caixinha sifonada Plastelite Show de bola E antes de a gente finalizar Com o último produto Já se inscreve Nesse canal Clique no botão Aqui embaixo Deixe seu like Deixa nos comentários Se ficou alguma dúvida Tá bom E para você que tem um sonho De abrir uma loja De material construção Eu fiz aí Uma lista Dos principais produtos Que você deve comprar Para abrir uma loja Tá no primeiro link Mais esses produtos De hidráulica Elétrica Pintura Massas Não tem a parte De alvenaria Lajota Bloco Isso aí não Isso aí eu nem trabalho Então mais Essa outra parte Que eu coloquei Nessa lista Tá Então Primeiro link Descrição Para vocês E para a gente finalizar Esse vídeo A distribuidora Que eu comprei Foi a distribuidora Almeida Distribuidora Almeida Que eu fiz essa compra Tá Tem um preço bem legal Esse aqui é o conduíte Mangueira corrugada Da marca Cobra Flex Tá Esse é o de Meia polegada Que é o de DN20 20mm Tá vendo Por 50 metros Foi a primeira vez Que eu pedi Produto dessa marca Cobra Flex Estava com preço Bem atrativo Então comprei Olha aí Amarelinho Um amarelo bem vivo Bonito Tá Esse aqui é aquele Mais fino de meia polegada Às vezes a pessoa Quer passar um fio Apenas Dois fios Então usa isso aqui De meia polegada Tá vendo Então Conduíte aí Tá Cobra Flex Vocês conhecem essa marca Galera Coloca nos comentários Também O que vocês acham Já trabalham com essa marca Gostam ou não gostam Qual a sua opinião Tá Com preço excelente Então esse é o vídeo Compra feita Na distribuidora Almeida Qualquer dúvida Deixe nos comentários Grande abraço pra vocês Até o próximo vídeo E tchau tchau